Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E esse é um vídeo muito especial. Quarta-feira eu completei mil dias de jogo. É quem tava aí, comemorou comigo numa live super especial de mil dias. Teve suquinho, assim, não recomendo que assistam porque assim... Revelei dados sobre minha vida, melhor não, não estava no meu normal. Mas aqui, alguns dias depois, né, quando eu consegui finalmente parar pra fazer esse vídeo, mil e cinco dias, a gente vai fazer aqui um review de quanto a minha conta evoluiu nesses mil dias, o que aconteceu, saber um pouco mais sobre a história de Rise of Kingdoms. Eu vou abrir a minha carteira aqui pra vocês e mostrar o quanto que eu gastei em mil dias. Será que foi muito? Será que foi pouco? Será que tá condizente com o poder da conta? Será que não? Então a gente vai ver tudo isso junto e também eu vou mudar de civilização. Depois de todos esses testes da civilização viking, finalmente eu me autoconvenci a ir pra civilização viking. Então eu vou passar pela minha quarta mudança de civilização durante todo esse jogo. Se você quer saber de toda essa história, já se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo. E também ativa a notificação, né? Porque se você não viu a live de quarta-feira, é porque você não tem a notificação ativada e também não acompanha o canal. Porque toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem live aqui. Então, já deixa o like aí e bora lá. Então bora. Mil dias de conta. E vamos ver como é que tá. Começando pelos nossos heróis. Como é que foi o desenvolvimento? A gente tem aqui alguns heróis pra desbloquear. Eu tô esperando pra poder comprar o escritor da história. Eu sempre só evoco o herói quando eu tenho dinheiro. Porque assim que você evoca um herói lendário, aparece o pacote de escritor da história pra você comprar. E você tem uma hora pra comprar eles. No momento, eu não tenho de onde tirar dinheiro pra em uma hora eu comprar o escritor da história. É 18,90. É 18,90. Mas eu não entendo em 18,90. E de herói maximizado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E... Opa, 8. Contei a mais. E 9 com a Cleópatra aqui. O próximo herói que eu pretendo maximizar é o William, que tá aqui embaixo. Lindo, maravilhoso. Eu acho que mais uma semana, uma semana e pouquinho eu devo maximizar ele. Eu tô com 526 esculturas. Preciso de um total de 590 pra juntar com essas 10 aqui. E maximizar ele. A gente vai fazer vídeo fazendo isso. Obviamente, né? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Dos demais, né? Nos heróis do baú, o único que eu tenho maximizado em mil dias de jogo é o Carlos Martel. Que eu usei algumas esculturas universais nele pra poder maximizar. Os demais estão bem perto de serem maximizados aqui. O Kau Kau faltam algumas esculturas, 60 e poucas esculturas. Júlio César, falta um pouquinho mais. Os dois de farm, pelo fato de ter muitos eventos, né? Pra você poder colocar esculturas neles. Eles estão um pouco mais avançados que os demais. Devem logo, logo ser maximizados também. O Fred, muita gente não sabe, mas foi o meu primeiro comandante. Primeiro comandante que eu investi. Então, ele foi colocado em algumas esculturas universais, mas também é um dos mais atrasados. Eu pretendo trazer aí no canal quais são os comandantes mais rápidos, mais fáceis de você conseguir na taberna. E quais são os mais raros de se obter lá. Fiquem atentos aí no canal. O Merry Med também tá um pouquinho atrasado, mas não são comandantes que a gente vai usar. O Elcid tá bem perto, mas eu também não pretendo usar ele. E os demais estão assim. Eu tenho aqui o Carlos Magno, que eu ganhei no primeiro KVK. Meu reino ganhou o primeiro KVK, então a gente teve o Carlos Magno. Mas ninguém maximiza, porque é o pior comandante do jogo. E eu falo isso sem medo algum, porque ele é. E o Zetian de ter ganhado o segundo KVK, meu segundo troféuzinho aqui. O Barca, eu não pretendo ter ele, assim como o Lobu, porque o Lobu não tem nem mais como, né? Mas o Barca não vejo muita vantagem pra mim nesse nível do jogo. A maior parte das pessoas compra ele mais pelos livros do castelo, do que pelo comandante em si. E no próximo KVK, eu acredito que eu consiga desbloquear algum desses na taberna lendária. Ainda falta o Ragnar do Baú, que veio essa semana. E o Bjorn, porque eu estou sem sorte nas chavezinhas do Baú. Belezinha, olhamos os comandantes. Vamos olhar agora as tropitas. Como é que estão as minhas tropas? Bom, nesse momento eu estou aí com um pouco mais do que 6 milhões de tropas. Se juntar aqui, dão 3 milhões, 4 milhões se juntar. Quase 4 milhões de T5, o resto é T4 e T2, T1. Bastante cerco aí T1 pra poder farmar rapidinho, como boa fazendeira. E em kills, eu perdi muito kill por conta da atualização, né? Quem joga há muito tempo perdeu um pedaço da skill, porque os kills só estão contando do que foi registrado de 2009 pra cá. Comecei a jogar um ano, muito mais de um ano antes de 2019. Comecei a jogar em 2018. Se vocês querem saber quando foi que vocês começaram a jogar, a hora exata que vocês entraram no vício, fica registrado no primeiro comandante que você teve. Então, você lembra qual que foi a sua civilização inicial? A minha foi Roma. Então, o meu primeiro comandante a ser desbloqueado foi o cipião africano. Nas informações dos comandantes, fica registrado a hora que você desbloqueou ele. Então, o meu cipião, ele foi conjurado no dia 28 de agosto de 2018, pouco depois da meia-noite. Então, dá pra saber que eu estava entediada nesse dia. Mal sabia eu que estava entrando no maior vício da minha vida. Com relação às tropitas mortas, né? Os guerreiros que já me deixaram. Temos aqui, basicamente, a quantidade de tropa viva é igual a quantidade de tropa morta, né? Minhas tropas, tadinhas. Elas nem querem ser recrutadas por mim, que elas falam, Ixi, aquela menina. Às vezes elas tropeçam, sabe? Eu levo elas pra coletar, elas tropeçam, caem na enxada, tudo... Tadinho. E dos recursos aqui também, 14 bilhões de recursos. Bilhões? Não, é trilhões, né? Não, é bilhões mesmo. 14 bilhões de recursos recolhidos e mais da metade dos recursos doados. Porque a pessoa é generosa, né? Meus amigos não gostam de farmar, tadinho. Aí a gente tem que ficar dando recurso pra eles, nunca vi. Ainda reclama, sabe? Se alguém quiser, eu tô recrutando amigos que não reclamem. As potências tecnológicas, essas são as máximas, né? É difícil e tecnologia. E o poder das tropas e comandantes é o que pode variar daqui pra frente. Das conquistas, eu acho que não importa muito. Acho que o pessoal não se importa muito. Já tenho aí algumas pra fazer. Mas são a maior parte por gastar gemas em construção de decoraçãozinha e maximizar comandantes. E são coisas mais difíceis de se obter. Bom, vamos pra aquela parte que eu tinha falado pra vocês, que eu trocaria de civilização. Atualmente eu tô com a Alemanha. Como eu informei, essa vai ser minha quarta troca de civilização. Eu comecei com o Roma. Aí quando eu fui desbloquear as T5s, eu passei pra Coreia pra pegar o buff de pesquisa, né? Se alguém tem aí dúvida de como funciona esse buff de pesquisa, o quanto que ele afeta realmente a pesquisa. E se vale a pena, eu vou deixar o link do vídeo ali no cadinho, porque eu não mudei. E eu mostrei tudo isso, o quanto que ele afetou a minha pesquisa. E depois eu vim pra Alemanha por conta do buff de treinamento e da velocidade e da recuperação dos pontos de ação. Eu vim pra Alemanha, mas eu não sou da cavalaria. A maior parte das minhas tropas, por mais que eu vá fazer agora uma marcha de cavalaria com o Saladinho William, a maior parte das minhas marchas são de infantaria. E após todos os sete dos vikings, eu estou muito ansiosa pra poder obter os meus berserkers. No entanto, existem alguns pré-requisitos pra você mudar de civilização. Pra quem aí nunca mudou, nunca viu, existem sim alguns pré-requisitos. Nenhuma das suas tropas pode estar fora da sua cidade, assim como pra migrar. Não pode estar em batalha a cidade. E o mais importante, não pode ter tropa treinando e nem curando, porque elas vão desaparecer quando você atualizar. Então, você precisa terminar os seus treinamentos. Vou fazer isso agora. E você precisa também terminar as suas curas e resgatar essas tropas. Tem que estar vazio os centros de treinamento. Deixa eu... Pega aqui também essas aqui, rapidão. Vai o besteiro treinar tudinho. Esse cerquinho... Açanhadinho... Que só quer coletar, coletar, coletar... Ok? E acelerar essa cura aqui também. Rapidão? Não, são só duas horinhas. Vezinha. Ok. A cidade está pronta pra passar pela mudança de civilização. O jogo vai reiniciar quando eu fizer isso. E minhas tropas também vão ser afetadas, tá bom, gente? Atualmente, eu estou com o Cavaleiro Teotônico de Elite. Quando eu atualizar, eles vão passar pra Cavaleiros Genéricos. E a minha infantaria vai passar a seu Berserker. Então, grava bem essa imagem. Vamos aqui, alterar a civilização. Esses cavaleiros, assanhadinhos. Que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, vram, vram. Vem pra batalha, fica doidinho. Então vem sangrando aqui. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Esses cavaleiros, assanhadinhos. Só quebram, só quebram. Ai, que lindo. Tudo azul. Com os Berserquinhos e os cavalinhos. Opa, meu poder subiu, hein? Vocês viram? Aquilo foi da cura? Não lembro de... E aqui, ó, minha cavalaria virou uma cavalaria genérica. E minha infantaria virou os Berserkers. E é por isso que você não pode ter tropa curando ou treinando quando você faz essa mudança. Ai, que bonitinho. Aqui. Beleza, vamos ver... Olha só o correio como ficou diferente também. Vamos dar uma olhada nos equipamentos dos meus comandantes. Que eu acabei não mostrando como é que estão os equipamentos deles, né? Com mil dias de jogo. Talvez a gente faça isso de novo no aniversário de três anos que vai estar com mil e pouquinho. Então, aqui o... Tá com o equipamento todo épico. O de arquearia também já tá todo épico. O Constantino, que é o que eu uso na defesa, na arca, né? Como guarnição. Tem alguns lendários aqui nele. Esse aqui eu me arrependi amargamente de ter feito, né? Porque eu acho que não é um equipamento lendário muito bom. Os de cavalaria ficam, né? Tem o Fled durante a semana. Eu já expliquei isso várias vezes. E passam pro Saladim quando tem uma briga. Então, estão aqui. Todos épicos também. E o Richard também tem os equipamentos dele. Aqui, todos épicos também. Né, lindo? Lindo, da mamãe. E é basicamente isso que eu tenho de equipamento. Os outros comandantes não têm equipamento. Porque eu não vejo sentido em ter mais do que esse set. Talvez de farm a Joana tenha alguns. Mas não muitos. Porque eu não comprei aquele pacote. Eu, nossa, me arrependo muito de não ter comprado aquele pacote. E por falar em pacote. Vamos agora dar uma olhada em quanto que eu gastei nesses mil dias de jogo. Pra isso, eu fiz até uma tabela e tudo mais. Mas existe um aplicativo, uma e-purchase apps. Que pode ser que esteja roubando nesse momento todos os meus dados? Pode ser. Mas eu usei ele pra poder aqui calcular quanto que eu gastei. Eu vou sair daqui da frente pra vocês verem. A minha primeira compra. Tá aqui, ó. Os dados dela. Foi no dia 30 de janeiro. Pera aí, deixa eu baixar um pouquinho. 30 de janeiro de 2019 foi quando eu fiz a minha primeira compra. Ou seja, eu comecei a jogar em agosto. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses. Foi no fim de janeiro. Então, cinco meses antes de eu fazer a minha primeira compra no jogo. Eu nunca antes tinha gastado com jogos. Como eu gasto com Rise of Kingdoms. Eu acho que nem antes disso. Tipo assim, o maior gasto com o jogo que eu tinha feito antes foi comprar um Playstation. Meu Playstation 4. Então, assim. Sempre foi uma reserva muito grande que eu tinha comigo em gastar. E eu lembro que essa primeira compra eu discuti muito com meus amigos antes de fazer. E eu falei. Eu me divisto tanto com esse jogo que eu acho que vale a pena. Eu devolver um pouco pros desenvolvedores a diversão que eles me proporcionam dessa forma. Então, a minha primeira compra foi o fundo de crescimento. Deixa eu fazer assim com a cabeça pra vocês poderem ler. Que eu acho que é o melhor pacote do jogo. E o que vale mais a pena. Se você não vai comprar mais nada no jogo. Eu recomendo que você compre o fundo de crescimento. E principalmente invista tudo isso em VIP. Eu gastei todo o meu com um acelerador. Né? Porque era inconsequência. Eu era jovem inconsequente na época. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Tá bom? E daí, depois eu comecei a comprar. Escritor da História. Oferta de dias dos namorados. Alguns pacotinhos. Vocês podem ver que os primeiros meses eu não gastava tanto assim. Aí, eu comecei a gastar com muito mais frequência. Aí, 2020. Ó. Vocês podem ver. Ó. 2019. Pra 2020 tem só algumas compras. Aí, 2020 começa a subir mais as compras. Tem muito mais compras durante o ano de 2020. Até porque 2019 ainda tava na faculdade. Não tinha um emprego fixo. E chegamos em 2021. Depois, se vocês quiserem somar todas essas compras, vocês podem. Mas, esse aplicativo eu instalei exatamente porque ele já faz esse cálculo pra mim. Eu coloquei aqui um filtro, né? Que eu treinei pelo aplicativo instalado, que é o Rise of Kindles. E as compras no aplicativo. Eu apliquei o filtro aqui. E ele calculou aqui quanto que eu gastei. Foram 180 pacotes comprados durante esse período. E o valor total foi de 3.146,73 reais em 1.005 dias de jogo. Isso dá aproximadamente 3.146,73 reais dividido por 1.005 dias de jogo. Aproximadamente 3 reais e 13 centavos. Vamos colocar aí 3,15, né? 3,15 centavos por dia gastos no Rise of Kindles. É um cafezinho. É um expresso. Né? Um expressinhozinho aí por dia gasto no jogo. Não acho que é um valor absurdo. Mas, assim, se você me falasse há 3 anos atrás que eu gastaria 3.000 reais em um único jogo, eu acho que eu não paguei isso nem no meu videogame. Eu falaria, né? Mas são mil dias também de muita alegria que ele me proporciona. E eu não me arrependo de ter gasto esse valor por enquanto. Até o momento não me fez arrepender desse valor. Espero que não me faça arrepender nesse momento, né? Quais são os planos futuros pra conta? Eu pretendo ficar aqui no 415 por um longo tempo ainda. Gosto muito do reino. Me dou muito bem como rei do reino. Meus amigos todos estão aqui. Então, eu não pretendo sair do 415 o quanto antes. Ou tão cedo o quanto antes. A gente vai entrar no KVK agora. Esse registro a gente vai participar. A gente já tá ansioso aqui. Vou maximizar o William. Depois do William, eu ainda não tenho ideia de quem eu pretendo maximizar. Talvez o Harold. Não sei. O William vai ficar pronto essa semana. E por enquanto eu vou juntar esculturas pra ver qual vai ser o próximo. O que mais eu pretendo fazer pra essa ponta? Bom, essa semana também eu vou forjar. Eu vou fazendo um vídeo separado. Porque eu sei que muita gente não vai assistir esse. Eu vou forjar o Chifre da Fúria. Eu já tenho aqui material suficiente pra poder forjar ele. Então, essa semana, provavelmente em menos de uma semana, a gente vai ter duas novidades. William e Forja do Chifre lendário aqui na conta. E depois do Chifre, talvez eu vá pra uma espada. Talvez eu faça o martelo da infantaria. Ou talvez eu... Ah, ainda não tenho material suficiente pra forjar esse martelo aqui. Talvez eu faça esse escudo. Ou talvez eu junte material pra fazer esse martelo aqui. Ou talvez eu faça o arco pra arquearia. Pra ter um equipamento lendário pra minha arquearia. Ainda não decidi o que vai ser da minha conta. Se eu vou começar a focar mais em arquearia. Agora que eu já tenho boas marchas de infantaria. Ainda tô vendo o que eu vou fazer com esses... Com os próximos meses aí que tem aí pela frente do jogo. Vamos ver também o que a Lilith traz de novidade. De comandante novo. Pros próximos meses. E o principal objetivo é continuar aí entretendo vocês. Trazendo conteúdo. Ensinando vocês a jogar. E me divertindo acima de tudo. Agora, nesse finzinho de vídeo. Eu vou pedir um negocinho aí pra vocês. Pra quem não sabe. Na página... Na página do Facebook do Rise of Kingdom. Está tendo lá várias sugestões. Eu acredito que eu vá fazer uma live aí. Lendo algumas sugestões. Dando as minhas opiniões sobre elas. Porque eu acho que algumas são bem interessantes. Da gente poder discutir. E entre elas eu vou colocar uma sugestão. Pra que a Lilith comece a dar presentes. Ou realmente dar prêmios pro pessoal. Que tá aí há um longo tempo no jogo. Por exemplo. Você completou 100 dias de jogo. 1000 de VIP de presente. Completou 500 dias. 5 escrituras lendárias. Por mais que sejam presentes pequenininhos. Comparados ao todo. Mas poder... Tipo... Dar uma sensação de que você completou algo. Conforme você vai mantendo a sua perseverança no jogo. Porque tem muito jogador aí muito bom. Que tá aí curtindo o jogo há muito tempo. E eu acho que esse pessoal merece ganhar alguma coisinha. Quando você completa o tanto tempo assim. Curtindo o jogo. Uma forma deles mostrarem que apreciam a gente. Então se você puder. Vai lá no post do Facebook. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. E curte o comentário. Porque é assim que os desenvolvedores sabem. Se devem ou não implementar alguma coisa no jogo. É pela reação da comunidade. Não já tá nada eu falar pra eles que eu quero isso. Se não partir de vocês. Então eu vou deixar o comentário lá. E curtam o meu comentário. E também já aproveitem e leiam os outros. E curtam aqueles que vocês acham interessantes. Pra que eles possam ser levados aos desenvolvedores. Porque se você só deixa o seu comentário lá. E ninguém curte. Eles não são levados aos desenvolvedores. Porque se compreende que não é uma petição. De mais de uma pessoa da comunidade. Então precisa ter curtida. Pra ser levado aos desenvolvedores. Beleza? Curtam lá. Um beijo pra vocês. E a gente se vê na próxima. Né? Espero. Porque você ativou a notificação. Né? E deixou o like. Não, porque não adianta. Você ativa a notificação. Não deixa o like. O YouTube fala. Ah, só ativou porque ela pediu. Ele na realidade nem gosta do conteúdo dela. Aí sabe o que acontece? Ele não desnotifica. Então já... Ah, você deixou? Ah, sim. Ok, ó. Eu gosto dessas pessoas. Tchau, tchau.